E aí galera, beleza? Gameplay na companhia de... Ninguém quer falar alguma coisa? Eu! Chapolin, Colorado! De State Game! E o Lucas BR! Tem que ter esquecido o seu nome! Ah, beleza galera! Eu vou... Cada um tá construindo já a sua casa! O Lucas BR é o novato aqui da série! Ah, mano! E survival craft! Galera! Destruí a minha casa e não sei como é, tudo bem! Quer ver? Eu ia quebrar a árvore! Não, não foi a árvore! Foi a folha! Eu acho que a folha que tá saindo! Você sabe! Sei! É que eu quebrei a outra coisa! Você sabe o Deus! Vai fazer a casa da Hora da Aventura? Não! A casa da Hora da Aventura é muito grande! Galera, olha o que eu tô fazendo! Vou quebrar essas madeiras, parece que eu vou usar! Vou colocar outro chão! Ah, sabe! Vai! Galera, eu vou fazer um corte do meu aspecto! Vou fazer aqui! Hum... Vai saber se é barraninha! Mas... Galera, quando eu tinha parado de gravar, eu me perdi! Tipo, uma caverna onde eu fui pegar o ferro, que eu tô já... Já fiz os meus recursos! É, que eu também não vi, né? Perdeu tudo! É, galera! Perdeu família! Ah, não tem problema, mas... Caraca, velho! Eu falei, você perdeu família e você... Não tem problema! Não, não! Não é por isso! Tô falando de vídeos, né? É, que você falou! Perdeu tudo, então! Ah, já! Perdeu família e perdeu... Perdeu... Perdeu até a televisão! Hum... O que é o que você tá comando? Lucas! Hum... Você tá construindo a sua... Ô, tá construindo a sua... Você tá aqui perto de nós? Não sei! Porque, ah, cara... Pra nós te encontrar depois vai demorar, hein? Porque nós vamos construir em casa, em casa... Eu brinando aqui, eu acho! Só que não pode entrar na caverna dos outros! Se entrar na minha, vai tomar as pipoca! Não pode matar! Mas eu não sei... Porque eu sei que você vai pegar as coisas dele! Mas eu não sei qual que é a caverna dos outros! Ah, a minha tá com... Aqui, ó, vem aqui, ó! A minha tá cheia de tocha dentro! Ó, 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 Lucas! Se entrar, não precisa falar! Se entrar, vai tomar as pipoca! Me escuta! Quero ir pra... Olha a minha maneira, me dá aí! Eu nem peguei, ó! Não, foi um preto aqui! Eu nem peguei, eu não tenho preto! Quem é esse preto? Vem aqui, ó! Mano, agora eu vou te matar! Não! Eu não sabia! Ô, tem um comestinho igual a minha! Pera aí! Eu tô te falando que é bug! Você está... Você está... Você está... Ô, mano! Esse aí tem que fazer aula de português, velho! Vem aqui, ó! Não, 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 não! Vem aqui, vem aqui, ó! Ó, ó, ó! Olha aqui! Só presta atenção! Presta atenção! Fala boa, Rafael! Agora eu falei que vou matar! Quem você quer? Eu falei que você presta atenção! Quem você quer? Aqui é a caverna do Rian, onde que eu tô! Mano, pode entrar! Mostra a minha bem certinha! Se entrar na minha caverna... Olha aqui! O que é que é essa daqui, ó! Você tá seguindo eu? Se entrar na minha caverna, eu tô uma pipoca, hein! Não, espera aí! Espera aí! Ai, mano! Não vou te esperar mais! Ah, mano! Eu fiz parte inteira, eu sento que eu já tirei! Vem! O quê? Aqui é a minha caverna! Onde? Isso aqui, ó! Eu nem entendo que o Juninho fala! Vai tomar pipoca! Agora vem aqui! Vai entrar! Não pode entrar sem permissão! Sem permissão? Caramba, não vai entrar na minha casa, não! E aqui é a caverna... Onde que fica a sua caverna, Juninho? Na puta! É perto da minha casa, não! É perto da minha casa, não! Ah, sei, sei, sei! Juninho, só vou mostrar aqui pra ela! Não vou entrar, não, tá? Você entra na minha caverna! Aqui, ó! Aqui é a casa dele! Eu quero quebrar o banco, Juninho! Aqui é a casa... Aqui é a casa... Não, é! Aqui é a caverna dele! Agora, vou te apresentar a sua caverna! Ó, tá vendo? Ó! Não tem essas terras? Pode fazer um buraco, cavar, procurar minérios, tá? Mas eu queria uma caverna! Vai cavando! Eu cavei a minha, ô! É? Eu também cavei a minha, filhote! Senta aí no chão! Tranquilo! Minha bunda tá doendo? Tá com hemorróida? Hemorróida? É, ele falou que era o aruã! É, ele falou que era o aruã! É, o aruã! É, o aruã! Já viu aquela música lá? Marco, isso não tá eu! É que você é anoiado! É sério? É sério, velho! Você não escuta essa música, não? Bom! Aí! Eu acho que não, velho! Ó, vou fazer uma coisa! É sério, velho! Nossa! Alguém tá te julgando aqui? Não dá mais pra parar Baby, eu fiz o meu aruã! Tá, parei! Ah, eu tava cantando a outra! É sério, velho! É sério, velho! Ah, eu sei! Tem zumbi? Não! Não! Não, ainda não! Não! Tem que ser equipado bastante, né? Eu tava quase... Que vocês estão com... Esse... Esse... Onde... Onde que é esse? Onde que é esse? Onde que é esse? É seu? Eu falei! Ô, espere! Vou entrar aqui na caverna de alguém só pra falar com essa pessoa! Vai apanhar! Na caverna de Rafael! Vai estar um pipoca, sim, sabe? Ô, todo mundo pode ir na minha casa, tá? Só não pode roubar nada! Não, eu não confio! Já fizeram uma vez assim comigo! Ô, sai! O quê? Ô, sabia que... Só ele que tem o bug de ver a skin do... É, mano! É, cara! Não tem nem porque ele tem esse bug! É, eu não tenho! Porque ele é bugado! Tá explicado! Eu tenho um anjo, velho! Nossa, achei a argila! Mano, o Lucas tá quebrando bem! Ah, não é! Eu não tô fazendo nada! Não, eu queria confundir você! Cara! Vai tomar um pipoca, hein? Pode falar assim que ninguém entende sua língua! Em japonês? Não, eu não vou subir! É! Mentira! Vai tomar um pipoca, hein? Cara, essa casa tá demorando demais pra fazer, mano! Tô fazendo muito detalhes! Eu já fiz uma casa, viu? Eu também já fiz! Eu sou pobre, mas eu vi minha vida! É, você tem ferro, né? É, você tem ferro, né? É, cobra, né? Tá quase com ferro, né? Tá com ferro, né? E eu só tenho peitoral, hein? Eu tô quase... Esse cara feio aqui não tá aqui por na minha casa! É, Lucas! Eu acho! Não sei, não! Pode falar daqui! Riqui! Essa é minha caverna! Eu tô agora no mata! É! Isso é uma caverna? Não! Eu sou burro! Ai, que burro! Você vai na caverna e tomar pipoca? Ai, que bom! Agora eu tô com bastante madeira aqui, né? Eu quero achar pedra! Eu não sei! Mamãe, eu quero mamãe! Acabou pra baixo? Só não vai fazer que nem eu que caiu na loja! E morreu! E morreu! Não dá pra me sentar! Ah, cara! Senta no chão! Tira a unha daí, ó! Pega uma cadeira! Tira a unha daí e pega uma cadeira! Ai, meu! Não vai bater no freezer! Bater no freezer não tem pouco de você na vida real! Ó! Ó! Olha o frané! Olha o frané! Tira na testa! Agora sim! Agora é que eu vou se mexer sentado! Olha a boca! Rapaz, olha que eu acabei tanto, velho! Pula! Não vai morrer nada! Não, não! Eu montrei diamante! Ah, encontrou! Ah, eu vou fazer uma vendinha! Sabe aquela casa que eu tô construindo? Não vai ser mais uma casa, vai ser lugar de troca! Pode ser! Beleza? Pra todo mundo! Aham, então me ajuda aí, então! Eu construí, então! Peraí, peraí! Peraí! Então deixa eu só aguardar meus bagunhos! Ah, então... Não, vai lá não! Deixa eu pegar... Eu vou fazer... Eu iria se eu tivesse coisas... Ah, então esquente suas pedras! Eu não quero nada! Esquente suas pedras! Pedra? Pedra é pior! Assim, uma ponte! Galera, todo mundo fica alerta disso, hein! Safado! Querendo me levar pro lado... Vou botar com a minha mãe! Safado! Menino mau! Menino mau! Não, ele não é irmão! Ele é malvado! Não! Ai, ai! Esse menino é mó cara de pau, hein! Eu sei! É! Ele tá falando de você! Ele tá falando de você, quer dizer! Não, ele tá falando de você! Não, você tá falando dele! Não, pá! Não, 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 não! Deixa eu chorar! Tá gravando? Você esquece! Eu sei, velho! Eu sei! Tô vazando! Isso daqui que é freguer! Galera! Alguém quer encerrar aqui do meu lado, aqui? Porque eu já... Acho que é ouro! Ai, chega aí! Chega aí! Eu vou mostrar o vídeo aqui, já! Falou, galera! Falou! Até amanhã! E o Lucas também, né? Acho que é! Galera, eu peguei o carro aqui, agradeço tudo! Todas as pessoas tachinhas, um grande abraço! Falou! E... Lucas, é borra de risco! Tchau, galera! Deixa eu dar o like! Um tocão assim, ó! Mais ou menos assim, ó! Chega aí, Lucas! Quero que eu vou mostrar o que a gente quiser! Deixa eu ir aqui! É, chega aí! Tá aqui? Deixa o... Ó! Deixa o like assim, ó! Assim, ó! Bem assim, ó, velho! Galera, eu vou ficar por aqui! Todos os que estão assistindo! Um grande abraço e... Fui! Tchau! Quantas mais! Let's go! Fui, galera! Fui!